Olá, tudo bom? Você está no canal Lopes Remédios Naturais. Sou especialista em plantas medicinais e tratamentos naturais. Vou te falar hoje a respeito da laranja da terra. Exatamente, laranja da terra. Aquela laranja que geralmente as pessoas não gostam muito, porque ela amarga muito. Ela tem um amargo muito forte. Essa maravilha aqui, laranja da terra. Geralmente a maioria das pessoas, pessoas de mais idade, tem uma história para contar a respeito da laranja da terra. Eu tenho uma história para contar a respeito dessa maravilha aqui. Hoje eu vou te falar a respeito dos benefícios da laranja da terra. E fique nesse vídeo que você vai ver quais são os benefícios como para pessoas que têm problema de derrame, que sofreu derrame cerebral, má digestão, pessoas que têm problemas de enxaqueca, pessoas que querem perder peso com mais facilidade, pode estar se aproveitando dos benefícios dessa laranja. Fique no vídeo que você não vai se arrepender. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude de alguma forma para que possamos compartilhar essas informações com outras pessoas. Na verdade, é que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Se você tiver uma experiência que você teve com a laranja da terra, coloque nos comentários abaixo. Coloque aí na descrição a sua experiência, o que você tem a contar a respeito da laranja da terra. Inclusive, pessoal, a minha experiência com a laranja da terra, desde criança, bem cedo, na minha infância, eu morei parte da minha vida na zona rural e parte da minha vida na cidade, na zona urbana. Quando criança, eu observava lá na zona rural as pessoas beberem cachaça. Sim, cachaça feita de cana de açúcar, a chamada cachaça da terra. E muitas pessoas, elas bebiam cachaça na época e faziam uma cara muito feia. Inclusive, meu tio bebia muita cachaça. As pessoas, de modo geral, lá bebiam muita cachaça. Só que meu pai, ele não deixava a gente beber cachaça. Até porque, às vezes, até tinha crianças que, os mais velhos davam cachaça para as crianças. E nós, não. Meu pai jamais queria nem sonhar com a gente beber cachaça. Mas a gente via as pessoas bebendo cachaça, aquilo era uma coisa normal na época. E a gente imaginava que a cachaça fosse algo tão gostoso mas quando a gente via as pessoas bebendo cachaça, eles faziam uma cara muito feia, faziam uma careta. Aí a gente ficava perguntando, gente, por que que eles fazem essa cara feia? Visto que eles bebem. E era tão bonito a cachaça caindo no copo, mais ou menos dessa cor aqui. E a gente ficava curioso e a gente inventava. Como criança, a gente dizia assim, vamos preparar a nossa cachaça? Vamos. Quando a gente tinha tempo, aos finais de semana, a gente se reunia e cortava muita laranja da terra. Na casa do meu tio, tinha uns três pés de laranja da terra. O chão ficava coberto de laranja da terra. Ninguém queria laranja da terra porque ela é amarga muito. Essa parte branca aqui, ela é muito amarga. Essa parte branca da laranja. Então a gente tirava uma grande quantidade de laranja da terra, espremia numa vasilha e colocava em garrafas. E juntamente com meus primos, eram muitas crianças, a gente começava a tomar aquele suco de laranja da terra. Suco puro. A gente encheu o bucho, como diz aqui o nordestino. Daí a pouco a gente fingia que estava bêbado. A gente começava a conversar uma série de besteiras e a brincadeira rolava até muito tarde. Mas a nossa cachaça era a laranja da terra. Quando a gente estava gripado, a gente usava o suco da laranja da terra, o suco puro, e era rapidinho, a gripe ia embora. A gente sabia, porque os mais velhos diziam, essa laranja é medicinal, ela serve para a gripe. Na época eu só sabia disso, que ela servia para a gripe. Então, pessoal, essa é a minha história. Se você tem uma história também, conte a sua história da laranja da terra. Bem, uma certa amiga, um dia desse, uma amiga, ela me falou que prepara a laranja da terra para pessoas que têm problema de derrame. Então, ela me ensinou como preparar a laranja da terra. Fui a fundo buscar nos estudos e encontrei muitas coisas boas a respeito da laranja da terra. Gostaria de compartilhar aqui com você e vou te ensinar como você pode preparar a laranja da terra dessa forma aqui. Olha só como ficou. Você pode preparar e tomar essa laranja da terra com um pouco de água quando você tiver problema de dor de cabeça, enxaqueca e para tratar pessoas que teve problema com derrame, pessoas que estão se recuperando com derrame cerebral. Bem, pessoal, a laranja da terra, ela tem a casca grossa, como você sabe, ela é uma casca bem enrugada. Geralmente, as pessoas não querem a laranja da terra porque ela tem um gosto amargo, mas ela tem muito suco. Essa laranja tem muito suco e ela é altamente medicinal. É a mesma laranja que as pessoas chamam de laranja amarga. Laranja azeda, laranja amarga e geralmente as pessoas não gostam muito por conta do amargo que ela tem. Mas, inclusive, pessoas que querem perder peso podem também estar se beneficiando dessa receita aqui que vou passar para você. Se você quer perder peso ou então se você quer usar para dor de cabeça, má digestão, vou colocar um pouco aqui para você ver como fica, como é interessante, depois que prepara, como ela fica. Eu vou te ensinar como é que você vai preparar a sua laranja da terra. Certo? Vou te mostrar aqui como é que fica depois de preparada, quando você coloca um pouco na água, como é que fica. Ok? Vou dar aqui uma pausa no vídeo e depois te mostro direitinho. Ok. Então, depois que você preparar, eu vou te ensinar, não se preocupe. Depois que você preparar a sua laranja da terra, o seu extrato de laranja da terra, melhor dizendo, você vai pegar uma colherinha dessa aqui, a menor. Aqui talvez você possa estar vendo maior porque está no vídeo aqui filmando. Mas aqui é a menor colher que você pode imaginar. Aqui a gente chama colher de chá. Você vai pegar um pouco, uma colher, no máximo, uma colherzinha dessa aqui do extrato. Veja só. Vou te mostrar aqui. Isso aqui é a água aqui no copo. Eu vou colocar um pouco do extrato aqui para você ver como é que fica. Viu só como fica? Então, a água ficou esbranquiçada. Então, isso aqui você vai tomar quando você sentir má digestão, dor de cabeça, enxaqueca e pessoas que sofreram com derrame. Você pode estar tomando uma colherinha dessa de chá bem miudinha três vezes ao dia ou duas vezes ao dia para tratar derrame. A minha amiga que me ensinou, minha amiga Ana, ela disse que é excelente para tratar pessoas que sofreram com problema de derrame. Como já dito, também é bom para quem quer perder peso porque na casca da laranja da terra tem uma grande quantidade de limoneno. limoneno são os óleos essenciais que tem nas frutas cítricas como o limão, a laranja e outros cítricos. Geralmente, na casca do limão, casca da laranja. A casca da laranja, na casca da laranja é onde é conhecida a maior quantidade de limoneno. Esse óleo essencial que ele é natural e orgânico, ele serve também para colesterol ruim, pessoas que têm problemas de gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. Inclusive, também é anticancerígeno. Os limonenos, que são os óleos essenciais, o óleo que tem na casca, eles são anticancerígenos. E veja, quando você faz o extrato da laranja da terra, você vai estar obtendo todos esses benefícios. Mas, como já dito, você vai tomar um pouco, meia colherinha ou uma colher no máximo, no meio copo de água, três vezes ao dia. Tá certo? Então, vamos lá. Vou te ensinar agora como preparar o seu extrato de laranja da terra. Tá certo? Vou dar aqui uma pausa no vídeo e já volto. Ok. Como já ensinei em outros vídeos, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link para você estar vendo lá como se fazer extrato de plantas medicinais. Com a laranja da terra não é diferente. Geralmente, se usa na fitoterapia, quando se faz extrato, se usa o álcool de cereal. O álcool de cereal, ele é 96% o teu alcoólico dele. Geralmente, eu gosto de usar a vodka. A vodka, ela tem 46% o teu alcoólico. Isso quer dizer que o resto, 46% é álcool, o restante é água. O que que se faz? Quando se prepara um extrato com a vodka, conforme explico lá no outro vídeo, ela é 46%, aí você vai colocar metade de água, ela vai para 23%. Daí, quando você for tomar esse extrato, você ainda vai colocar água, meio copo de água, 15 gotas, 20 gotas ou uma colherinha dessa. Então, o teu álcool fica quase zerado. Fica bem pouco. Então, o que que você vai fazer? A minha amiga Ana, ela me ensinou a fazer com álcool 70. Você pode usar o álcool 70, uma garrafa pet, visto que a garrafa pet, ela não é tão ofensiva para a saúde, como o plástico. E você pode, se você quiser usar para fazer inalação, quando você tiver com dor de cabeça, gripado, com rinite, sinusite, você pode estar colocando em uma garrafa pequena depois de preparado. Então, o álcool 70 vai funcionar melhor se você quiser só cheirar, como aqui, aqui tem um preparado aqui nesse vidro com álcool 70. Ok. Então, você vai pegar a vodka e vai colocar junto com a casca da laranja da terra. Você vai pegar a laranja da terra, tirar a casca bem miudinho e vai colocar dentro da garrafa. Após algum tempo, olha como vai ficar. Bem, como a minha amiga me ensinou, ela disse que a gente coloca as cascas de seis laranjas da terra. Você vai lavar bem lavadinha a laranja. Você vai lavar bem lavada, bem escovada. Escovar bem, melhor. Você vai colocar a casca de seis laranjas dentro de uma garrafa pet. Aí você vai colocar álcool 70. Ou então, você vai colocar vodka. Vai depender do seu gosto. Você vai enterrar. Se você mora numa casa que tem um quintal e se você está numa época quente ou não importa, você vai enterrar, vai tampar bem, tampado. Vai enterrar essa garrafa dentro do chão, dentro da terra, melhor. E vai passar 20 dias. Durante os 20 dias, no calor da terra, os princípios ativos da casca da laranja vai passar para o álcool. Após 20 dias, você vai desenterrar e vai utilizar essa mistura. Tanto para tomar como também para fazer inalação. Caso você deseja ou também, se você quiser, emagrecer com esse extrato. A forma de tomar já mostrei. Como você pode usar também já mostrei. Vou só repetindo. Ela serve para recuperar pessoas que sofreram com derrame. Porque os óleos essenciais, eles penetram muito bem na nossa mente, no nosso cérebro. E nós podemos, assim, nos beneficiar com os óleos essenciais que são o limoneno. Você pode estar utilizando para a má digestão, pessoas que sofreram com derrame cerebral, colesterol, gordura no fígado, que é a famosa estelatose hepática. Essa receita é excelente. Inclusive, pessoas que têm problema de rinite alérgica, podem colocar no vidro à parte e fazer a inalação. Quando sentir dor de cabeça, pessoas que têm problema com enxaqueca e quem quer perder peso também é excelente. Então, pessoal, essa era a dica. Se você gostou da dica, coloque aqui nos comentários. Coloque a sua história a respeito da laranja da terra. Quais são os outros benefícios que você conhece da laranja da terra. Se você conhece algum outro benefício medicinal da laranja da terra, coloque nos comentários. E muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo. E até o próximo vídeo.